Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. No vídeo de hoje eu trago para vocês a provável escalação do Flamengo para um jogo contra o Alcas. Mas antes de mostrar o vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no canal e deixe o seu like, beleza? Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo! Depois de vencer o Santos em mais uma partida na qual não conseguiu convencer, o Flamengo vai encarar o Alcas do Equador em importante duelo pela Copa Libertadores da América. O embate será nesta quarta-feira, 28h às 21h30, horário de Brasília no Maracanã lotado e um empate basta para o Hugo Negro se classificar. Sem maiores problemas na montagem do time, é esperado que Jorge Sampaoli faça então poucas modificações em relação ao time que enfrentou o Santos no último domingo, 25h. A única mudança no time deve se dar pela volta de Arrascaeta ao time titular após começar a partida contra o Santos no último domingo no banco de reservas. O jogador deve entrar na vaga de Vitor Hugo, que foi titular na partida contra o time paulista. Évento Ribeiro, por sua vez que iniciou a partida como titular, briga pela vaga junto com Évento Cebolinha para essa partida. Mas é mais provável que o atacante seja o titular nesse confronto. Com isso, a provável escalação no Flamengo para essa partida deve ter Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Éric Pugar, Thiago Maia e Gerson, Évento Ribeiro ou Évento Cebolinha, Arrascaeta e Gabigol. Então galera, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.